Fala pessoal, passando aqui para deixar uma dica muito top para vocês. Uma dica rápida para quem não quer ficar sofrendo na cozinha, lavando louça depois de cozinhar, né? Eu não gosto, se você gosta, tudo bem. Mas se você não gosta, vem comigo que eu tenho uma dica top. Eu estou passando aqui óleo de soja na forma, vou untar essa forma toda com óleo de soja. Você pode passar manteiga, azeite, o que você tiver aí de gordura, tá? Passou aqui, eu vou pincar uma folha de papel alumínio. Vou colocar a folha de papel alumínio com a parte que é brilhante em contato com o alimento. Ou seja, a fosca vai ficar para baixo. E eu vou embrulhar essa forma para poder assar um frango. A gente sabe que depois que assa frango, a forma fica terrível, né? E eu não quero ter trabalho depois. Bom, então o que eu vou fazer aqui ó, cortar, vou embrulhar, colocar, me garantir, né? Que toda a lateral, olha para você ver, tendo cuidado com os cantinhos, que toda a lateral vai ficar coberta por essa folha de papel alumínio. Depois desse processo feito, eu vou colocar o frango. No meu caso já está temperado, eu coloquei alguns pedacinhos de bacon, algumas batatas para assar. E vai ficar dessa forma assim ó. Agora eu vou tampar essa minha forma com papel alumínio, com a parte brilhante em contato com o alimento e a parte fosca para fora. E vou fechar ele todo fechadinho e vou levar no forno para assar a forno de 180 graus por 30 minutos. Tampado, que é para cozinhar o frango e cozinhar a batata. Com isso vai dar aí muito caldo. Eu não vou jogar esse caldo fora, eu vou deixar ele secar agora. Vou deixar o forno agora com ela destampada, vou deixar nos 180 graus até ele ficar dourado. Ficou douradinho, o caldo secou, está pronto. Vou transferir para uma travessa, todo o frango com a batata e pronto. Agora eu só vou retirar esse papel alumínio que eu coloquei no começo. E a forma já está super simples de lavar sem trabalhar. Essa parte eu vou jogar fora e agora eu vou curtir o meu almoço e minha família. Enfim, tudo tranquilo. Gostou? Curte, compartilha e segue para mais dicas. Valeu!